Oi pessoal, é um prazer imenso estar de volta aqui e para quem não me conhece, eu sou a Poliana Serrano, sou voluntária da Seccional Brasília no projeto Capacitada Cozinha Escola Cisbran das voluntárias Cisne Branco do Abrigo do Marinheiro. Hoje estou trazendo para vocês uma receita de um pão seda ou pão de massa mole, como muitos costumam chamar. Esse é um carro-chefe para quem gosta de um pão fresquinho, um pão molinho e a criançada se amar. Sejam bem-vindos ao melhor lugar da minha casa, a minha cozinha. Vamos então ao material necessário para a nossa produção de pão, não é isso? Farinha de trigo, açúcar, óleo, fermento em pó para pão seco, sal, leite e ovos. Eu também utilizo alguns utensílios, utensílios, o cortador de massa ou faca, para quem não tem, o cortador usa faca, uma colher de sopa, um pincel e uma colher de pau. Vamos lá? Vamos produzir o nosso pão? Bom, antes da gente começar de fato a botar a mão na massa, eu vou passar umas dicas com relação à higienização. Quem trabalha com pão vai trabalhar com a mão, tá? A gente está na cozinha, então a cozinha está limpa. Então, o que que eu fiz antes? Antes eu usei um higienizador com antibactericida e álcool e limpei toda a minha bancada. Agora eu vou borrifar álcool 70 em toda a minha bancada que eu vou utilizar, tá? Aos 70, vou limpar a minha bancada. Outra parte também tão importante quanto a higienização da bancada, tá bem, gente? A higienização das mãos, tá? O importante, quando a gente faz comida para casa, para a família, tudo bem, a gente usa os nossos cuidados, a gente sabe os pontos de higiene que tem que tomar. Mas quando a gente vai trabalhar para comercializar o pão ou o bolo, uma coisa é muito importante. Unhas sempre cortadas sem esmalte e higienização das mãos com água em tabó. E a higienização não é só a mão, tá? É também o antebraço. Então, a gente vai higienizar tudo, igual o médico faz, tá? E não é só por conta da pandemia do coronavírus, gente. Isso é necessário para toda pessoa que for trabalhar com alimentos, com manipular os alimentos, tá bem? Então, a gente lavou a mão e o antebraço. E um cuidado a mais. Acho que agora a gente está pronto para isso. O que vocês acham? Agora, efetivamente, a gente vai pôr a mão na massa. Dando início, então, a nossa receita, então vamos lá. Um quilo de farinha de trigo, que pode ser a farinha de trigo da sua preferência, tá? Eu, particularmente, eu uso a farinha fina, que é uma farinha muito boa, tanto para pães, como para bolo, como para pizzas. Eu acho que eu já falei isso na aula de pizza para vocês. Vou fazer um puro no meio, tá? Vou colocar uma colher de sopa de sal, tá? Vou misturar uma colher de sopa de sal. E agora, o furo aqui no meio, de novo. Por que eu misturei o sal com a farinha? Por que? É importante que o fermento não entre em contato com o sal, tá bem? Então, agora eu vou colocar 125 ml de óleo. 125 ml de óleo. Dois ovos. Dois ovos. Dois colheres de sopa de açúcar. 20 gramas de fermento biológico para pão seco, tá? Que equivale a dois pacotinhos daquele, dois envelopes. Qual o nosso primeiro passo? Vamos misturar esses ingredientes, tá bem? Assim, ó, eu vou misturando no meio, até ele ficar bem homogêneo, ó. Misturei os ingredientes. Ingredientes líquidos misturados, eu vou vir com 450 ml de leite quente, tá? E vou pôr na minha massa. Posso botar a mão dentro da panela? Posso. Eu, particularmente, eu gosto desse primeiro etapa. Eu gosto de misturar com a colher de pau, tá gente? Então, eu misturo com a colher de pau primeiro, até que ele esteja assim, ó, mais ou menos nessa consistência. E agora eu vou limpar a colher de pau e vou preparar para a sopa. Bom, agora que a colher de pau já deu aquele primeiro ponto, eu vou agora mostrar um pouco da sopa e algumas técnicas de sovar pão para vocês. Poliana, posso sovar na batedeira? Pode sovar na batedeira. Só que, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A batedeira para sovar a massa, ela é uma batedeira planetária. Uma batedeira que ela realmente tem a força para sovar a massa, tá? Então, outro detalhe nesse pão, você não precisa ficar jogando farinha na bancada para sovar. Ele realmente é uma massa macia, tá? E não requer que fique todo o tempo jogando farinha na bancada. Vocês estão vendo que a massa é uma massa muito flexível de trabalhar, tá bem? E a partir desse ponto aqui, a sova tem que levar 10 minutos. Ah, Poliana, mas cansa o braço demais. Então, olha só, gente. Receita, vocês têm números, tá? O que eu quero que vocês aprendam aqui, são algumas técnicas, principalmente da sova. O pão comumente, você tem que segurar, abrir. Segurar, abrir. Segurar, abrir. Mas existe uma forma rápida, que é essa aqui, ó. Eu uso os dois braços, tá? De maneira, distribuindo a força por igual. Então, eu empurro com a mão direita, empurro com a mão esquerda. Então, desse jeito eu não me canso e eu consigo trabalhar a massa em todos os lados dela. Olha aí. Bom, pra quem não tá fazendo nada nessa quarentena, não é? Aproveite e dá essa malhadinha. Tá bem? Não dá trabalho. E eu trabalho a massa em todos os lados. Vou fazer devagar pra vocês verem, ó. Tá vendo? A massa já tá tomando a forma. Olha, gente. Já tem aqui, pelo menos, oito minutos que eu estou salvando essa massa, tá? Eu quero mostrar pra vocês o ponto que ela tá. Olha só. Existe uma coisa na sova da massa que se chama ponto de véu, tá? Ponto de véu é quando eu puxo a massa e ela está assim, ó. Sem rasgar. Tá vendo? Ó. Ó. Isso é o ponto de véu. Então, esse é o ponto ideal pro pão, tá? É quando a massa chega no ponto de véu. É muito importante porque a maioria dos pães que você for ver receita por aí, tanto que você faça ela na mão, assim, como eu estou fazendo, ou na batedeira. Tá? Então, ó. Então, o que eu aconselho é quando você estiver sovando, você dá aquela paradinha e aí você, ó, verifica o ponto de véu. Ó lá. Tá vendo? Então, a massa chegou no ponto de véu. Então, agora eu já posso trabalhar e montar os nossos pãezinhos. Pronto. Massa pronta. Eu vou agora separar essa massa em três porções, tá? Tô lembrando pra vocês aqui agora, deixar essa observação, que essa massa que eu tô fazendo hoje, eu tô fazendo pra casa, tá? Eu tô fazendo pra o consumo de casa, o consumo da família. Se você for comercializar, é importante que você pese a massa no final, pra você saber o rendimento que vai dar essa massa. Tá? Então, aqui agora... Ah, Poliana, eu vi você cortando com esse cortador de massa aí, mas eu não tenho esse cortador de massa. Como é que eu faço? Ah, mas aqui, ó, todo mundo tem faca em casa, né? A dica que eu vou dar pra quem usa faca em bancada de mármore, granito, pedra, de maneira geral, é que vocês nunca cortem nada com a faca diretamente na pedra. Pra você evitar que ela acabe ficando cega, tá? Você diminui o tempo útil da faca, né? Depois você vai ter que mandar... Vai mandar... Tem que mandar amolar novamente. Então, vamos lá. Eu fiz agora, da minha primeira porção que eu separei ali, fiz esse rolinho, tá? Deixa eu fazer assim, porque o meio ficou meio grosso. Vamos ver se ele fica mais uniforme. Pronto. Então, daqui pra lá, eu vou cortar em poções de dois dedos, tá? Ó. Então, cortei em poções. Deixa eu separar essa aqui, pra gente ter a bancada. Volto novamente. Não sei se vocês observaram, eu deixei aqui um pouco de farinha, caso eu precise na hora de sovar ou na hora de abrir agora o pãozinho, entendeu? Então, isso aqui é uma forma de facilitar a sua vida. Você tem que estar viciando a mão dentro do saco, tirando, às vezes sujando a farinha que tá dentro do saco. Então, comumente, eu separo uma xícara, né, de farinha, pra que eu trabalhe se eu for precisar, tá bom? Então, eu agora vou usar um rolo de massa, tá? Então, já que eu vou usar o rolo, pra que ele não grude na massa, eu vou passar um pouco de farinha nele. E aqui agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer isso, e vou trabalhar o meu pãozinho. Então, o segredo desse pão, principalmente desses pães de massa mole, está aqui, ó, no abrir a massa, tá? Quanto mais fininha ficar, mais fofinho vai ficar o seu pão, tá? Abrir um pouquinho, pra ele ficar mais larguinho. E vamos lá. Eu começo pela ponta, apertando bem, tá? E vindo, sim, forçando para tirar o ar de dentro. Pronto. Olha ele aqui. Então, gente, aí, tô aqui, aí você vai me perguntar, Falei, Ana, dá pra recheio esse pão? Dá o que você quiser, tá? Com queijo, com doce de goiaba, com chocolate. Eu só recomendo não colocar muito recheio, pra que ele não escorra, entendeu? Então, o ideal, você concentre o seu recheio, tá? E, ó, tô fazendo o contrário pra vocês verem como eles ficam. Olha aqui. Falei, Ana, posso congelar a massa? Pode, você faz o pão, tá? Você vai fazer o pão e vai congelar ele do jeito que tá aqui. E na hora de descongelar? Você vai deixar ele na geladeira, descongelando, até ele descongelar e tá aí totalmente descongelado. Você vai tirar ele, vai botar ele pra crescer e depois você vai colocar no pão. Tá? Então, essa é a dica. Agora, o que que eu faço aqui em casa? Aqui eu congelo ele, eu congelo ele já assado. Põe eles em saquinhos, seis em cada saquinhos, tá? Bem, gente, olha só. Pra vocês terem uma ideia, vocês estão vendo que eu fiz pãezinhos de vários tamanhos e formatos aqui, né? Porque eu não fiz nada. O ideal que vai trabalhar com o pão é que eles tenham, pelo menos, estejam mais uniformes e que você possa pesar. Por exemplo, esse deu 67 gramas. Esse, 62. Olha que a minha mão tá boa. 69. 57. Tá vendo? Então, o ideal é que se você até, inclusive, puder pesar as massas antes de enrolar, seria o ideal. Agora, vamos botar na forma pra que você veja como é. Como a massa tem óleo, então, ela não precisa que você unte a forma. Ele só pede que você jogue farinha de trigo na forma até mesmo pra na hora de tirar ela não... Elas não costumam grudar. Pelo menos as que eu fiz, nenhuma grudou. E que você coloque na forma deixando um espaço mais ou menos de um dedo entre um pãozinho e outro, tá? Até enquanto eles vão crescer. Tá bom? Então, vocês estão vendo que eu tenho essa forma grande. Essa minha forma, ela cabe bastante pãezinhos, mas você também pode usar a sua forma de tabuleiro em casa ou qualquer outra forma. desde que você deixe dessa maneira. Entendeu? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dar continuidade aos pãezinhos e daqui a pouco eu já chego com eles todos prontinhos pra mostrar como ficou dentro da forma. Então, gente, depois que eu abri e enrolei todos os pãezinhos, a dica mais importante é o seguinte. Todos eles têm que ser colocados com esta dobra. Tá vendo aqui a parte que a gente dobra? Olha só. Com esta dobra para baixo. Tá bem? Então, agora ele vai descansar por uma hora ou até dobrar de volume. Então, como Brasília nesse momento está um clima frio, possivelmente ele vai ficar uma hora descansando. Se for numa outra região que o clima esteja mais quente, no máximo 40 minutos eles já dobraram de tamanho. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pano e vou cobrir. Só que se eu deixar aqui nessa pedra fria ele vai demorar. Então, o que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer. Eu vou botar ele para descansar dentro do meu fogão. Desligado. Tá? Importante. Meu fogão está desligado. Ainda não está ligado. Então, em uma hora a gente vai dar uma olhada e ver como ele está. Tá bom? Então, daqui a pouco em uma hora a gente volta. Mas, como um bom cozinheiro eu vou fazer o que presta para um bom cozinheiro. Vou limpar a minha bancada. Tá bom? Então, daqui a uma hora eu te mostro o pãozinho. que nada sai da minha frente que eu quero passar pois o samba está animado o que eu quero é samba Oi, gente. Então, depois de passar um pouco mais de uma hora o pãozinho cresceu. Tá bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um ovo bater com o garfo misturar bem a gema com a clara e misturar mais ou menos duas colheres de sopa de café forte coado. Tá? olha lá a colher essa cor tá suja e feia fica assim mesmo tá? Não ache estranho. E agora o que eu vou fazer? Vou pincelar o meu pão. Vou pincelar todo o pão a todos os pãezinhos. vocês viram que ele cresceu? Ele tá super fofinho. Tá? Essa receita com o que eu render aproximadamente é deixa eu contar aqui, pera, três seis doze depois vinte e cinco pãezinhos, tá? Só que eu fiz esse tamanho ele fica bem próximo ao tamanho do pão de cachorro-quente. Mas eu posso fazer frenozinho se eu quiser eu posso fazer maior se eu quiser esse pão eu posso fazer em forma de trança eu posso fazer em forma de espiral entendeu? Então passei o ovo com o café e agora a gente leva ele pro forno alto eu já estou aquecendo o forno a quinze minutos em duzentos graus quer dizer já tá a quinze minutos ele tá aqui aquecendo então eu vou colocar agora meu bolo na grelha alta em cima eu não vou pôr na grelha baixa tá gente quando eu comecei a fazer pão eu comecei a botar na grelha baixa e o pão queimou embaixo esse pão ele assa super rápido então no máximo quinze minutos ele está assado daqui a pouco a gente volta como eu disse o pão assa muito rápido quando eu botei ele no forno depois de cinco minutos eu baixei pra cento e oitenta graus o forno tá e olha que coisa mais linda só que o meu forno vocês estão notando ele assa mais do lado esquerdo do que o lado direito então eu vou virar um pouquinho só por mais dois minutinhos tá e vou deixar o pão assando tá bom gente daqui a pouco eu mostro o resultado então meninas olha só isso olha o nosso pãozinho olha como ele ficou dá um zoom então olha só todo todo pão quando ele sai do forno ele tem que ir pra uma grade de pra ele resfriar por completo tá bem então assim eu procurei por todo lugar eles chamam de grade de secagem da grade de secagem de cookie que também serve pra secar pão como eu não encontrei achei essas duas grades aqui ó bem baratinha de nove e noventa eu comprei duas então o que que eu costumo fazer eu ponho aqui uma tá venho aqui viro viro vou tirar venho com a outra grade e reviro novamente quem não tem grade pode usar a grade do fogão tá então pra acabar o nosso pãozinho o que que a gente vai fazer agora eu vou pegar um pincel com manteiga e vou pincelar agora o pãozinho olha só que coisa mais linda que ele vai escar gente se eu tentasse passar nesse vídeo o cheiro que tá dentro da minha cozinha agora nossa mãe tá uma delícia alguém deve ter se perguntado assim por que você não botou só a gema mas botou o ovo inteiro o ovo inteiro com a clara é que faz essa casquinha crocante se fosse só a gema ele não daria essa crocância na em cima do pãozinho tá gente eu quero que vocês fiquem bem atentos às dicas que eu estou dando aqui por quê porque receita de pão vocês vão botar lá no youtube vai ter um monte de receita de pão mas vocês estão vendo aqui a forma com que eu estou fazendo as técnicas aí vocês vão ver como realmente é o pãozinho fica e aí vocês conseguem fazer mais fácil gente olha isso olha esse pãozinho olha isso olha olha que fofura que tá esse pão tá quente tá gente vou botar para ver se vocês conseguem ver a fumacinha saindo desse pãozinho olha que delícia de pãozinho gente olha gostaram então gente espero que vocês tenham gostado da receita do nosso pão de seda ou pão de massa mole quero dizer para vocês que é sempre um prazer imenso trazer uma receita nova uma técnica nova e no chat quando a gente estiver conversando aproveite para tirar todas as dúvidas tá bom eu vou estou à disposição de todos sempre que precisar a gente vai se encontrar logo mais no chat ao vivo e aí a gente conversa e tira todas as dúvidas e aí também a gente vai ter nosso arquivo com a receitinha tudo discriminado precificação ideias para outras receitas também tá bom eu desejo tudo de bom para vocês e estou na torcida sempre um beijo grande tchau